E se se... Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka E no vídeo de hoje, como vocês puderam me ver pelo título, é isso mesmo, né? É... Peraí Pessoal Eu tô de volta no YouTube depois de dois meses sem fazer vídeo Dois meses Como vocês provavelmente já sabem, eu tava na Escola Cidadual República do Peru perto de casa, lá embaixo E eu fui de segunda a sexta, das sete da manhã até 11 horas da manhã Estudando, né? E voltei pra casa sem fazer vídeo muito tempo E agora estamos no mês de julho, mês das férias E mês passado ficou esse tempinho sem fazer vídeo E pessoal, estou de volta Muito mais feliz, muito mais alegre E... é isso Mas pessoal, eu não vim aqui falar sobre a minha volta no YouTube Eu vim aqui falar sobre uma notícia muito lamentável O que faleceu Nessa tarde de sexta-feira No dia 17 de junho de 2016 O eterno Ruben Aguirre Fuentes O eterno personagem de Chaves Professor Girafales Pessoal, é... Professor Girafales morreu devido ao hábito de fumar É, passou muito tempo Sustentando pelas cadeiras de rodas E apoiado de uma bengala E pessoal, a última entrevista de Ruben Aguirre Foi no programa do Ratinho Acho que foi em fevereiro desse ano É... O enterro do professor Girafales Não é enterro não É... acho que... A cremação do professor Girafales foi... Foi por... É... o velório... É... a despedida do professor Girafales Foi... com flores e maçãs Devido que... Recebeu maçãs pelos alunos E... E flores dadas pela... Dona Florinda Então, aconteceu uma cremação E agora... O céu está em festa Juntamente com o Chaves Seu Madruga Dona Clotilde Bruxa de 71 Godines Já em mim É... Como vocês sabiam disso Chaves também faleceu em 2014 Pessoal, é... Eu queria... Pessoal, eu queria... Agradecer finalmente Desculpa aos meus inscritos Eu fiquei fora... Fiquei dois meses sem fazer vídeo Nós estamos no mês de julho No mês das férias Eu estou de férias da escola Vocês também estão de férias E pessoal Eu queria... Dar um recado pro Cossiello Que... Cossiello, você é famoso Eu admiro muito seus vídeos pelo canal Canária E o canal Canária É o melhor canal de Youtube do estado de São Paulo E é isso galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Clica no positivo Se inscreve E pessoal Mais uma vez Obrigado por... Estar em festa Sobre o meu retorno no Youtube Mas tudo bem Um abraço do Samuel do 8 Até o próximo vídeo E até semana que vem Valeu!